A operadora está indecisa. Desci, fui no meio da rua e deu República Tcheca. Vim pra cá e ela desapareceu. Bem-vinda, República Tcheca. E recebeu outra agora. Está indeciso. Se eu estou na Alemanha ou na República Tcheca, você vai dar guerra mundial. Vai dar guerra. Não é seu nome, mas você é de Portugal. Meu nome real é Guilherme, Brasil. Brasil é meu nome real. Eu moro em Brasil e moro em Portugal. Eu moro em Portugal. Vai para trás. Esmeralização do Sul. Até a próxima. Rua. Research